A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Cultural Edson Refrigeração Especializada em consertos de geladeira, máquinas de lavar e freezer Peças originais e pagamento facilitado em até 12 vezes com pequena taxa do cartão A Edson Refrigeração compra geladeira, freezer e máquinas de lavar mesmo com defeito E também vende geladeira, freezer e máquinas de lavar com garantia Rua Itaúna 299 no Jardim Icaraí em Santa Bárbara do Oeste Telefone 3457 6730 Ou no WhatsApp 19 99745 1506 Passa já o seu orçamento Edson Refrigeração Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, Padre! Ê, Rogério, hoje quinta-feira, hein? Quinta-feira, é, e hoje 29 de fevereiro Fevereiro, o senhor sabia? É, Rogério, hoje é dia 29 de fevereiro Último dia do mês, né? Desse ano bissexto, onde fevereiro tem 29 dias Coisa boa, né? Um dia a mais para a gente louvar e bem dizer adeus, Padre! É, pois é! Que maravilha! Rogério, hoje tem novena, né? Daqui a pouquinho, às três horas da tarde e também às sete e meia da noite, né? E hoje tem confissão na paróquia Imaculada Conceição E amanhã, Rogério, sexta-feira tem confissão na paróquia São Francisco de Assis É isso mesmo, né? É isso mesmo, Padre! Hoje confissões na paróquia Imaculada Conceição, na rua Salvador 662, na Cidade Nova Amanhã, sexta-feira, as confissões acontecem na paróquia São Francisco de Assis Na rua do Chá 879, no Jardim Pérola Maravilha! Coisa boa, né? Coisa boa! Rogério, nós estamos aí, então, na nossa quaresma, né? Firmes e fortes E na nossa quaresma nós estamos fazendo a oração de São Patrício, né? Que é tremendo, é poderosa essa oração, viu, Rogério? É de um poder, é de uma unção que, olha, é tremendo, 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 tremendo Levanta-me nesse dia por uma grande força, a invocação da trindade, né? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo Pela fé na trindade, olha que tremendo, Pai, Filho e Espírito Santo Pela afirmação de que Deus é tremendo, de que Deus é amor, de que Deus cura De que Deus liberta, de que Deus salva, né? Por isso Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar Cristo no coração de todos a quem eu falar Cristo na boca de todos que falarem de mim Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem Levanta-me nesse dia pela fé em Deus, pela força da trindade santa Oh glória, que tremenda, hein Rogério? Que tremenda essa oração, hein padre? E além dessa oração que nós estamos fazendo, né? Da couraça de São Patrício Nós também estamos rezando diariamente o Salmo 129 Eu vou falar só o refrão dele pra você ir repetindo aí na sua casa Mas melhor, o refrão dele nós vamos falar aqui no rádio porque o programa é curto Mas em casa você pega aí na sua Bíblia Salmo 129 e você vai ler ele todinho Mas o refrão desse Salmo diz o seguinte, olha só que profundo Do fundo do abismo, clamo a vó Senhor Repete aí, vai Do fundo do abismo, clamo a vó Senhor Então aí em casa, leia o Salmo todinho, tá bom? Maravilha! Lembrando também, Rogério, que amanhã é 5h30 da manhã Nós temos a nossa missa penitencial Uma missa que começa 5h30, 6h Já está todo mundo indo pro seu trabalho Exatamente, toda sexta-feira da quaresma Nós temos essa missa penitencial Às 5h30 da manhã 6h está terminando Aí você vai pro seu trabalho Você volta pra sua casa Pros seus afazeres do dia a dia Mas volta pra casa alimentado Da palavra de Deus, da Eucaristia Pra tocar o barco, né? A gente precisa ir tocando o nosso barco E essa missa nos auxilia nesse período quaresmal também Pra gente criar, né? Essa intimidade com Deus É o nosso objetivo nesse período de quaresma Pra que a gente possa se manter íntimo de Deus O ano todo E amanhã, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês Primeiro de março Nós também temos, padre A missa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus Às 19h30 Lá na paróquia São Paulo Apóstolo Maravilha, coisa boa Mais alguma coisa, Rogério? Inscrições pra castração de cães e gatas fêmeas A partir de seis meses Nos dias cinco e dezenove de março Na Casa de Maria A castração é gratuita Uma parceria da Casa de Maria Com a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste E a SOS Animais Tá precisando castrar o seu cãozinho, a sua gatinha? Entre em contato lá no 3629-1527 Para maiores informações Louvado seja Deus Então vamos pedir a bênção sobre a água O Senhor Jesus que é o caminho Que é a verdade Que é a vida de Guinebos Abençoar, santificar Exorcizar essa criatura água Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados Três horas da tarde Sete e meia da noite Novena, hein? Oh glória Amém